Controversa Controversa é a minha música mais conhecida Ela está sendo distribuída pelos ouvidos do mundo Por uma voz fantástica que é da Valéria Houston Que é uma grande cantora Agora Valéria, só Valéria E agora eu vou mostrar pra vocês a minha versão Caseirinha, de cantinho aqui em casa Voz violou Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar bizonho De quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Como espontâneo Mas saiba meu senhor, senhor É que eu fiquei assim Por desfrutar da liberdade Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa E nem tenho pressa Pressa nenhuma Para de ver teu bebê Onde não te interessa A minha alma é pura Pouco me importa Se eu sou controversa Se eu sou controversa Mas saiba meu senhor, senhora Que eu sou controversa Que eu sou controversa Por desfrutar da liberdade De viver pra mim Depois pra você E se meu jeito te incomoda Lhe digo Lhe digo aqui Em boa hora Me agrada ser essa pessoa Que você adora Então Para de meter o bedelho Onde não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E nem tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o bedelho Para de meter o bedelho Onde não te interessa A minha alma é pura E pouco me importa Se eu sou controversa Eu tava O sol tá indo Daí eu pensei Eu tenho que fazer Ficou lindo Eu gostei Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar Bisonho De quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar Que é só